Oi Giovana, tudo bem? Tudo. Aqui nós vamos experimentar um doce delicioso que a tia Cida trouxe lá de Três Marias. Então tá. É um doce de laranja, prova. E aí, o que você achou? E aí, o que você achou? E aí, o que você achou? O que você achou?